E ainda sobre a exposição agropecuária lá no município de Jardim do Ceridó, a Emparne oferece no seu estande informações sobre a avicultura caipira. E você vai conferir agora na nossa matéria. Além de passar os conhecimentos para os produtores rurais, a Emparne oferece em seus estandes a comercialização de mudas e aves. O projeto está em plena difusão, está crescendo a cada dia e está em pleno desenvolvimento. Nós estivemos aqui dando o conhecimento e a partir de agora eles vão ter que se planejar, fazer pesquisa de mercado e a gente dar o suporte técnico para poder eles ingressar na atividade com sucesso. E como é esse canal de produtor, avicultor com a Emparne para que vocês possam ir até lá dar esse suporte? É ter que nos procurar e a gente dar na questão da palestra, em parte de cursos e também assistência técnica local, dependendo da disponibilidade dos técnicos. Quem vem em busca de informações sai daqui convencido que a avicultura caipira traz um retorno garantido. O mercado, tanto aqui da cidade quanto de circunvizinhas, ele é propenso para a ave caipira. Então, é um sistema que eu tenho pouco conhecimento, porém, eu já estou buscando esse aprendizado para fazer meu investimento. E o mercado, ele tem viabilidade para as aves, tanto vivas quanto abatidas. E a facilidade para me fornecer os pintos. Eu não preciso ser necessário ter o trabalho de produção. Sem contar que a parte de manejo, por ser caipira, mesmo com todos os cuidados, ele torna-se um pouco mais fácil diante de todas as atividades rurais. E essas informações, você está buscando com quem? Já busquei com o Sebrae, com o Senar, hoje com a Iparne. Então, busco também, eu fiz algumas pesquisas na internet, mas basicamente é Senar, Sebrae, é Maté, é Iparne. Então, realmente nessas áreas. E além da agricultura que você quer investir, quais as outras atividades do ramo agropecuário, agrícola que você tem? A nossa família, ela vem toda de rural. Então, temos a propriedade e temos a criação de ovinos para corte. E temos a criação de bovinos. Porém, nem todos trabalham com a parte de corte. Alguns trabalham com a parte de leite, na produção de leite mesmo. Então, está apostando na agricultura que vai trazer realmente mais um valor extra para a família. Certeza. Além de Jardim do Ceridó, no mesmo final de semana, estava acontecendo a feira agropecuária de Afonso Bezerra. E quem nos fala é o presidente da Iparne, Rodrigo Maranhão. Com muita satisfação que a gente vê o calendário de exposições agropecuárias do estado tão pujante. A gente tem simultaneamente duas feiras. Afonso Bezerra, Sinal de Semana, e Jardim do Ceridó. Uma na região central, Afonso Bezerra, onde a Iparne está levando o seu estande, junto com a Secretaria da Agricultura, a Ematé, onde a gente leva sempre a nossa ave caipira, os pintos para disponibilizar para o pessoal, informações sobre criação, e leva informações sobre o plantio de palma, a divulgação de como é que se combate alguma praga, algum problema que exista nessa planta que é tão essencial hoje para o produtor, que tanto deseja criar para corte ou para leite, tanto ovino, como caprino, como bovino. E aqui no Ceridó não podia ser diferente. Exposição numa data, inovando na data, que se fazia no final do ano, mas eles inovaram nessa data. Já tivemos Caicó, Curras Novas, estamos aqui em Jardim do Ceridó, e o Ceridó demonstrando sua força através dessas quejeiras, onde o governo do estado tem investido, através do governo cidadão, na revitalização das quejeiras, em reforma, e a Empagne aqui presente, trazendo o projeto Ave Caipira, para demonstrar aos produtores como se cria, trazendo oficinas, palestras, trazendo distribuição de raquetes de palma, trazendo distribuição de mudas de capinha sul, tirando as dúvidas dos produtores, apoiando. E mais uma vez, como o pessoal do Ceridó solicitou, a Empagne está aqui disponibilizando dois animais através do leilão da urna, um tourinho pátio suíço e um tourinho cinde, que é a forma que a gente tem de disponibilizar a genética da Empagne para chegar junto do produtor. Isso é um desejo do governo do estado, para que todas as regiões do estado possam ter essa genética melhoradora em seu rebanho. E aí 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 O que é isso?